Amigos queridos do Conexão Com o Mundo, excepcionalmente hoje, vamos fazer aqui um teste para ver se vocês gostam de um novo quadro no nosso programa, né? É um caipira na praia, é. Um homem que tem um coração extraordinário. Um homem fazedeiro na minha cidade, além de Paraíba, Minas Gerais. Tércio Paganha. Chega aqui, por gentileza. O que você está achando da praia, comparando com o local onde você viveu a maior parte da sua vida, que foi na roça, que foi numa fazenda, fazenda Marilândia, além de Paraíba, que pertenceu durante muitos anos ao pai dele, seu Maneca Baganha, um fazendeiro super conceituado na nossa região. O que você está, qual a diferença entre a praia e a roça? Vamos lá. Aqui é melhor. Aqui é melhor? Toda a vida. Mas por quê? Porque é bom. Aqui é bom? É bom. Mas na roça não era bom também? Não, já foi. Já foi? Já foi. Por que já foi? Porque já foi, ó. Passou o tempo. Passou o tempo? É. Mas como é que vai ser da gente? Está aí o novo governo Bolsonaro falando que vai incentivar a agricultura, o povo precisa comer, entendeu? É, o agronegócio aí na ponta da agulha, da ideia, para ver se consegue ajudar o país. Ué, como é que é? Ué, mas por que que é? Não tem mão de obra especializada em determinadas fazendas? Fica muito, fica muito caro. Por que você acha que já passou o tempo? Passou o seu tempo, não foi não? Está passando tudo. Qual a sua idade? Ué, 74. 74. Você não está tão velho assim, pelo amor de Deus. Não, eu não sinto. Eu conheço gente aí, por exemplo, o cônsul de Miguel Pereira, um amigo nosso, que é o maior representante de Miguel Pereira no Rio de Janeiro e no Brasil. Doutor Genésio Pereira do Santos. Ele tem quase 85 anos, não é? E continua firme e forte no direito, comendador Antônio Carlos, amigo do meu filho especial, Diego Cunha, aliás, que vai ter uma participação especial aqui, Diego Cunha. Não é? E ele está com 80, vai fazer 81 anos, continua com aquele vozeirão comandando o programa. E você nesse design no todo, Rafa, que negócio é esse? Você só quer sombra e água fresca? Fala, fala para o pessoal. Já trabalhei muito na vida. Agora tem que aproveitar a vida. Não quer saber mais de tirar leite de vaca? Não, nem de vaca, nem de boi. Não, mas pera aí, pera. Eu não estou falando sério. Boi não precisa tirar leite de boi, pô. Se bem que o negócio está mudado, né? Hoje está tão mudado, né? De repente vão querer também que o boi vista rosa e a vaca vista azul. Você está de cueca azul, não é isso? É, eu não conheço. O Diego Cunha, participação especial do Diego Cunha. Não, ele é meio sistemático. Diego Cunha aqui, mostra ele aqui, por favor. Diego Cunha, eu sei que você é meio sistemático. O seu tio, Terço Baganha, está usando azul. E você, está usando rosa? Não, sou homem. Deixa eu dar uma olhadinha, pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu estou usando quase o rosa, um vermelho, um vermelho assim, que vai ficar meio desbotado daqui a pouco. Não é isso? Ó, isso foi só um teste. Se vocês gostaram, vocês falam. Se não gostaram, vai ser mais uma coisa que eu faço que o pessoal não gosta. Ainda bem que tem algumas coisas que eu faço que a turma gosta. Dá tchau pra lá, ô, Terço Baganha. Tchau, meu amigo. Dá um beijo, joga um beijo pra quem está assistindo você. Qual que você acha mais leal às pessoas? Os nossos parentes, os nossos amigos ou as vacas e os bois na roça? Qual que tem... Eu acho tudo legal. Ah, está muito fazedor de mela. Parece do PSDB. Vive em cima do muro. Tchau, pessoal. Vamos embora. Deixa pra amanhã.